Carnaval batendo a porta e rotina agitada neste ateliê da cidade. A linha de produção está a todo vapor. Por aqui estão sendo fabricados praticamente todo tipo de acessório para o carnaval deste ano. Tiaras, brincos, adereços para orelha e pochetes estão no topo da lista. Ah, tudo em cores. Muitas cores. No escritório, os pedidos chegam de todo o Brasil. Os produtos são etiquetados, embalados e logo depois enviados para os clientes. São duas remessas por dia. Um aumento de cerca de 300% segundo a empresária nas vendas nos últimos 15 dias. Esse período de carnaval foi surpreendente, porque mesmo a gente prevendo um aumento da demanda do ano passado para cá, mesmo assim a gente se preparando, a gente se surpreendeu. A matéria-prima está tranquila para encontrar, para fabricação, isso também mudou? É como a gente já se preparava para esse período, então já há vários meses atrás, 4, 5 meses atrás, a gente já começou a busca para esses materiais, né? Até para a gente ter materiais diferenciados e bem descontraídos para os acessórios ficarem diferentes. Da fábrica para o comércio local, esta loja no centro da cidade também antecipou a folia. Segundo o setor, o movimento nesse período de carnaval deve aumentar 40% e isso ajuda nas vendas. São mais de mil itens em fantasia, como óculos, brincos, fitas, adesivos e, claro, os vestuários. A gente tem que trabalhar muito rápido, porque, assim, esse ano o carnaval antecipou, então, assim, a gente já saiu do ano novo, já pensando ali no carnaval para montar uma coleção bem completa, então a gente trouxe várias referências, várias tendências de moda e, assim, a gente vende o carnaval, já vende online aí, então já começa com os preços carnavais aí que tem pelo Brasil inteiro, então a gente já vem vendendo não só para o dia 10 ali, mas a gente já vem vendendo aí, já começou bem antes, janeiro inteiro, já vendendo carnaval. Os preços de acessórios são variados no mercado. A gente tem uma coleção aqui que começa com preços a partir de 10 reais aqui na loja, então, assim, até fora da coleção de carnaval, então a gente consegue montar um look aí com aquele precinho, assim, sensacional e uma peça que você pode usar o ano todo. Mesmo com toda a situação econômica, a gente ainda conseguiu ter preços acessíveis, preços para todos os bolsos, todos os gostos, para todos os foliões do Brasil arrasarem aí nas suas cidades, né? E é o Brasil inteiro. Entre os looks, tem alguns que dá para você escolher para ir para o bloquinho de carnaval, para seguir o trio elétrico na avenida. Esse aqui, por exemplo, é uma boa opção, né? Como é que dá para a gente explicar essa conjuntura aqui? São peças, assim, a gente gosta de usar a criatividade, por quê? São peças que você pode usar depois e aqui a gente fez a inspiração na tendência desse ano, que é o Mermaid's Core, que pega referências de fundo do mar. Então, a gente trouxe concha, trouxe pérolas, trouxe o detalhe aqui do handmade no macramê, na saia de macramê e dá para você usar aí tanto no bloquinho como a hot paint, diferente, mas também é um look que super dá para você usar durante o dia. E é confortável. Super confortável e bem bonito, né? Chama a atenção, né? Chama. Bem trajado, dá para desfilar na avenida e para o bloquinho. É uma boa opção, uma boa pedida, né? Uma boa pedida e com certeza vai estar na tendência da moda, né? No caso dele aqui, é aquele tradicional que a gente já conhece, né? É, muita cor, muito brilho que não pode faltar no carnaval e a gente trouxe aqui a saia de filó com o brinco de flor e essa máscara super brilhosa, super colorida, que mostra a alegria do carnaval. E são acessórios bem chamativos, o que requer um carnaval, né? Exige o carnaval, tem que ter acessórios chamativos para realmente fazer bonito. Carnaval é para brilhar, né? Então é a época do ano que você não precisa aí ficar restrito, ficar com vergonha e se jogar na folia. E a pochete ali tradicional, para guardar ali um celular, um documento, uma barra. Isso, isso. Tudo o que você precisa tem que estar nessa pochete aí para aguentar muitas horas de festa, né? E claro, não podem ficar fora da folia as plataformas digitais. São redes sociais, sites de venda que auxiliam na escoação dos produtos. Com o aumento da procura, a expectativa do empresariado é grande. Essa venda online para cidades mais distantes, elas começam bem antes. Então a gente já está no pique total para cidades mais longe desde o começo de janeiro. Agora, com a proximidade do carnaval, a gente percebe que as cidades mais próximas, onde as entregas são mais rápidas, ainda continuam, né? Não importa dos itens mais básicos, mais baratos aos mais sofisticados, o que não vale é ficar fora da folia. A gente precisa se jogar na folia e usar muita criatividade, porque o carnaval é sobre isso. É criar ali com uma peça que, igual eu falei, você consegue usar no carnaval, mas você consegue usar aquela peça o ano todo. O pessoal quer muita cor, né? Muita alegria e muito brilho. 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 Obrigado.